Como que o senhor avalia todo esse esforço que está acontecendo aqui na BITS em prol da inovação? É uma das questões com a qual mais nós preocupamos. E se nós olharmos pelo espelho retrovisor, nós vamos ver que desde o início dessas tecnologias da informática, tanto do hardware como do software, quase praticamente tudo nós importamos, tudo foi desenvolvido em outros países. Eu faço parte da geração onde isso começou e estou hoje vendo com tristeza que muito pouco foi desenvolvido na nossa pátria. E é um assunto que realmente nós todos temos que nos preocupar, a sociedade como um todo, mas principalmente os setores empresariais têm que dedicar mais tempo. É uma pena, poucos vêm aqui para ver o que está acontecendo. Nós temos que conseguir praticamente evangelizar mais pessoas para que se interessem pela inovação, porque dali é que surge a tecnologia com a qual muitos países vivem muito bem pela exportação da sua tecnologia, fazendo com que a gente seja importador de produtos caríssimos e exportador de produtos commodities mais baratos no mercado mundial. Nós temos que exportar quantas toneladas de soja para importar meia dúzia de equipamentos de última geração. Então, nós precisamos cada vez mais nos preocupar mais. Nós vamos continuar trabalhando para que mais pessoas se interesse, mas é um trabalho que está sendo vagarosamente assimilado pela sociedade. Qual é a importância de ter uma BITS no Rio Grande do Sul? É uma importância fantástica, porque a SEBIT, que é a mãe da BITS, no caso, que é uma feira em Hanover, na Alemanha, que ainda foi realizada em março, ela é um modelo mundial de tudo o que acontece em redor do mundo todo, as grandes empresas todas expõem. Então, nós conseguimos que viesse para cá, para Porto Alegre, um filhote dessa BITS, que eles chamam de SEBITS, até, aliás, a BITS, porque lá é a SEBITS, para que se desenvolva e no futuro a gente possa também ter uma exposição SEBITS aqui. É um ensinamento, nós não precisamos reinventar a roda, nós estamos seguindo os passos deles, com a ajuda deles, porque é uma parceria que nós aqui da FIEX fizemos com a Hanover Messe, que organiza aquela feira fantástica todos os anos naquela cidade da Alemanha. E é uma exposição que encanta a gente pelas novidades que são apresentadas todos os anos, e nós estamos tentando trazer um pedaço disso para cá, para que a gente possa também desenvolver mais coisas para nós aqui, inclusive, não só para o nosso uso, mas inclusive para a eventual participação no mercado mundial. Então, nós temos bons professores, nós temos uma estrutura fantástica, que é a Hanover Messe nos ajudando. Nós estamos em parceria, repito, e o que é muito importante para nós, para a gente não caminhar por vários caminhos que outros já caminharam e não deram certo.